E será ela mesmo? Será que o povo mandou mais perguntas pra gente? Hum, meu Deus, vamos lá. Bora ver. Marvila, o que mais te deixa... O que mais te deixava apreensiva lá dentro? Tirando o dia de formação de paredão e eliminação. No dia a dia mesmo. Lá, é lei. É lei. Ah, gente. Lá, todo dia é uma pressão muito grande pra gente. Tudo no jogo é feito pra isso, né? Desestabilizar. Pra desestabilizar. Então, assim, já ficava pensando durante a semana já o que seria da formação de paredão, do jogo da discórdia. Então, você não consegue viver, tipo, em paz lá dentro. Desperta muita ansiedade. Desperta muita ansiedade. Você fica pensando, meu Deus, tá chegando o dia do jogo da discórdia. E aí, o que é relevante? O que eu vou falar? E se a dinâmica for diferente e não dê pra chamar a pessoa que eu queria chamar no jogo da discórdia? E já aconteceu. Teve um jogo da discórdia que eu não falei. Porque nesse dia, a pessoa que eu queria falar não dava pra chamar ela. E aí, me embolou lá. Então, assim, a gente... Quem? Ah, deixa eu falar. Não, foi o César Black. A gente estava brigado. O Brasil sabe. O Brasil... O meu borboleta paraguaia. É. Aí, no dia, eu estava... A gente estava bem, assim, brigado. Eu estava com raiva. Porque tudo lá é, assim, muito intenso. A gente sente muita raiva, muito amor. É muito tudo. Então, eu não pude chamar ele nesse dia e eu não... Por conta da dinâmica. Por conta da dinâmica. Então, assim, a gente fica todo dia pensando. Meu Deus, isso é dinâmico, me atrapalhar. Como que vai ser? O que eu vou falar? Todo dia, assim. Não tem mais. Igual de quando a dinâmica mudou, eu tive que votar na minha amiga. Porque eu tinha combinado de votar numa pessoa e tive que votar na minha amiga com o vestido dela que eu estava usando. Isso foi icônico, né? Eita, caramba. Vamos para o próximo. Acontece que acontece. Tem outra? Não tem outra. Estamos com o tempo corrido. A senhora está muito chique. Foi confirmada no The Town. Um super festival, né? Que vai ter a sua primeira edição em setembro em São Paulo. Que vai ter nada mais, nada menos que Bruno Mars, Demi Lovato. Você esperava... Só isso. Você esperava por esse convite? Ou foi surpresa total? Não, não esperava. Ainda mais porque a gente sabe que... Vai ser modesta. Juro por tudo. Você sabe muito bem. Lá na casa, parece que a gente vive 10 anos lá dentro. Eu pensei, meu Deus, ninguém me ama mais. Eu não vou cantar nunca mais. Meu Deus, eu não vou fazer mais shows. O que vai acontecer com a minha vida? Eu não vou te mais trabalhar. E aí, quando eu saio, eu falo, você vai estar no The Town. O que, meu Deus? Fiquei muito feliz, que é uma grande conquista. Eu, como mulher pagodeira, a gente sabe o quanto é difícil. Mulher no pagode, a gente ainda está nessa luta. A gente ainda não tem esse meio dominado por mulheres nessa nossa geração. E eu estou nessa missão. Saber que eu vou poder estar lá representando a mulherada. Fico muito, muito feliz. O pagode está muito bem servido. Tem grandes nomes representantes, assim. E outra coisa, você está gravando com muita gente, né? Ai, tipo o Alexandre Pires, o Kevin e o Chris. Tem algum feat na bala, assim, para sair já? O Alexandre Pires, ele gravou enquanto eu estava confinada. Ele gravou de surpresa. Então, foi mais uma surpresa que eu tive. Então, imagina você sair do reality, estar confinada, não sei quanto tempo. Quando tu sai, tu tem um feat com simplesmente o Alexandre Pires. Simplesmente, assim, do nada. Do nada. E aí, outra pessoa que gravou, que essa vai ser um dos meus próximos lançamentos, né? Os meus próximos feats, que é o Pericles. A gente vai lançar mais uma música que ele gravou enquanto eu estava confinada também. Eu tinha deixado gravada na minha voz. Aí ele pegou, o bonito pegou e botou a voz. E ele, tenho que agradecer muito, porque sempre me apoiou demais. Mas, antes do BBB, no BBB, em todos os shows, ele falava o meu nome. Falava, eu sou Tim Marvel, a minha pagodeira. E aí, a gente vai lançar mais uma música, graças a Deus. Maravilhosa. Gratidão, Pericles. Eu te amo, Pericles. Eu amo. O Pericles falou que ia estar aqui, hein, Pericles. Olha, você não me ilude, não, hein, Pericles.